Tamara fez uma pergunta legal aqui, a partir de qual idade pode começar a treinar frisbee? Olha, o frisbee no chão, desde novo, é igual bolinha, você pode brincar, só toma cuidado com filhotes para você não exagerar na brincadeira, não brincar absurdamente, piso, aqui ó, é grama, o ideal é que você sempre brinque de frisbee em um terreno de grama, tá bom? Então, nem cimento eu recomendo brincar de frisbee, porque o cachorro vai fazer força, vai rasgar a unha toda no concreto. Coxim, né? Coxim também vai machucar, então brincar com o cachorro no asfalto de frisbee não é legal, ele pode rasgar o coxim, pode se machucar, então pessoal, frisbee é na grama, tá? Brincando na grama. Outro ponto importante. Outro ponto importante, não brinque exageradamente até o cachorro estar morrendo, principalmente os... Nenhum tipo de brincadeira. Nenhum tipo de brincadeira, sempre brinque de maneira calma, paulatina, de forma que o cachorro consiga se controlar. Especialmente se você tem um cachorro de alta energia, pode ser um Border Collie, um Blue Healer, um Viralata, que seja assim ó, viradão no giraia, se você brinca muito com ele, ele não se autorregula, ou seja, ele não vai saber pedir pra você, já deu, acabou pra mim a brincadeira, então ele vai brincar até a morte. E isso pode ser um risco pro cachorro. Se você tá assistindo esse vídeo, tá gostando do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo pra ajudar a gente a atingir o nosso sonho, de mudar o mundo, um cachorro, de cada vez. Olha lá a vinha. Então, quando que você pode começar a brincar de frisbee propriamente dito? O filhote tá começando a buscar alguma coisa, 3, 4 meses, você já pode começar a brincar com o frisbee no chão. Tá tudo bem. Agora, toma só cuidado porque às vezes o frisbee é pesado demais pro cachorro conseguir arrastar, e às vezes não dá. Então o cachorro já tem que ter um pouquinho mais de força física, um pouquinho mais de coordenação motora, um pouquinho mais de força física pra poder começar a brincar. Então, eu chuto ali que a partir de uns 5 meses tá tranquilo você começar a brincar de frisbee no chão. Desde que seja arrastando no chão. Desde que seja arrastando no chão. Ou pegando na mão, né? Isso. Que pega e solta. Como é que você pode fazer? Lobo dá a volta. Arrastou no chão aqui, ó. Pegou no chão. Na hora que ele tá voltando pra você, vem vinho. Aí ele pega aqui, ó. Só isso. Sem pular, sem nada. Mais tranquilo. Tá, papai? Se você gostou desse vídeo, você só tem duas opções. Ou você se inscreve no nosso canal e assina todas as notificações pra não perder nenhuma live de treino. E a gente dá live toda quarta-feira. Ou você se inscreve no nosso portal pra você ter acesso a todas as aulas que a gente já deu e bastante conteúdo exclusivo de treinamento leve e divertido. O link tá aqui na descrição do vídeo. Tchau.